Agnes Golsa Bojacil, madre Teresa de Calcutá, nasceu no dia 27 de agosto de 1910, em Skopje, Iugoslávia, de pais albaneses. Seus pais, Nicolau e Rosa, tiveram três filhos. Na época escolar, Agnes tornou-se membro de uma associação católica para crianças, a Congregação Mariana, onde cresceu em ambiente cristão. Aos 12 anos, já estava convencida de sua vocação religiosa, atraída pela obra dos missionários. Agnes pediu para ingressar na Congregação das Irmãs de Loreto, que trabalhavam como missionárias em sua região. Logo, foi encaminhada para a Abadia de Loreto, na Irlanda, onde aprenderiam inglês, e depois teria enviado à Índia, a fim de iniciar seu noviciado. Feitos os votos, adotou o nome Teresa, em homenagem à carmelita francesa, Teresa de Lisió, padroeira dos missionários. Primeiramente, irmã Teresa foi incumbida de ensinar história e geografia, no Colégio da Congregação, em Calcutá. Essa atividade exerceu por 17 anos. Cercada de crianças, filhas das melhores famílias de Calcutá, impressionava-se com o que via quando saia, a rua, pobreza generalizada, crianças e velhos moribundos, e abandonados, pessoas doentes sem a quem recorrer. O dia 10 de setembro de 1946, ficou marcado na sua vida como o dia da inspiração. Numa viagem de trem ao noviciado do Himalaia, percebeu que deveria dedicar toda a sua existência aos mais pobres e excluídos, deixando o conforto do Colégio da Congregação. E assim fez. Irmã Teresa tomou algumas aulas de enfermagem, que julgava útil a seu plano, e misturou-se aos pobres, primeiro na cidade de Motigil. A princípio, juntou cinco crianças de um bairro miserável e passou a dar-lhes escola. Passados dez dias, já se somavam cinquenta crianças. O seu trabalho começou a ficar conhecido, e a solidariedade do povo operava em seu favor, com donativos e trabalho voluntário. Para a irmã Teresa, o trabalho deveria continuar a dar frutos sem depender apenas das doações e dos voluntários. Seria necessário às suas companheiras, que tivessem um espírito de vida religiosa e consagrada. Logo, uma alma ouviram o chamado de Deus para entregarem-se ao serviço dos mais pobres. Nascia a Congregação das Missionárias da Caridade, com seu estatuto aprovado em 1950. E ela se tornou Madre Teresa, a Superiora. As missionárias saíram às ruas e passaram a recolher doentes de toda espécie. Para as irmãs missionárias, cada doente, cada corpo chagado representava a figura de Cristo, e sua ajuda humanitária era a mais doce das tarefas. Somente com essa filosofia, é que as corajosas irmãs poderiam tratar doentes de lepra, elefantíase, gangrena, cujos corpos, em putrefação, eram imagens horrendas, que exalavam odores intoleráveis. Todos eles tinham lugar, comida, higiene, e um recanto para repousar junto às missionárias. Reconhecido universalmente, o trabalho de Madre Teresa rendeu-lhe um Prêmio Nobel da Paz, em 1979. Esse foi um dos muitos prêmios recebidos pela religiosa devido ao seu trabalho humanitário. Nesse período, sua obra já se havia espalhado pela Ásia, Europa, África, Oceania e Américas. No dia 5 de setembro de 1997, Madre Teresa veio a falecer, na Índia. A comoção foi mundial. Uma fila de quilômetros formou-se durante dias a fio, diante da Igreja de São Tomé, em Calcutá, onde o seu corpo estava sendo velado. Ao fim de uma semana, o corpo da Madre foi trasladado ao estádio Netagi, onde o cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente. Em 2003, o Papa João Paulo II, seu amigo pessoal, ao comemorar o jubileu de prata do seu pontificado, beatificou Madre Teresa de Calcutá, reconhecida mundialmente como a mãe dos pobres. Na emocionante solenidade, o sumo pontífice disse, segue viva em minha memória sua diminuta figura, dobrada por uma existência transcorrida a serviço dos mais pobres entre os mais pobres, porém sempre carregada de uma inesgotável energia. Interior, a energia do amor de Cristo. Madre Teresa foi canonizada no dia 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco no Vaticano, cerca de 120 mil fiéis, provenientes de todas as partes do mundo participaram da cerimônia. Oremos, ó Pai, como ensinastes a vossa igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo, concedei-nos, a exemplo de Santa Teresa de Calcutá, praticar obras de caridade para sermos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.